Diretamente é... Resposta, love back Num papo reto mesmo De maloqueiro E eu digo E a picadilha, maloqueiro, conquistócio perverso Destilando um isque no gelo, é o esquenta da festa E quem não souber pra que veio, já marcha na seta Faz o retorno e sai do meio, depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente Do verdadeiro e na ponta do lápis Toda maldade passa assim na periqueira Quem diz merecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar, que o G tá mudado Me rotula de mal, invejoso tirado Colei na quebrada, só pra dar uns tragos Hoje nós deu diferente do ano retrasado Pra frente, trajado, de frente, tô chato Não é gente, show lotado, intensamente embaçado Sou mais um consagrado, que vivia jogado Longe do coroa, que tava privado Mas agora nós saca na carangas da moda Não gosto mais da sora, lacradão no coroa As bebê passa e se empolga As bebê passa e se empolga Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é A brisa, nós tá forte, tá nas pistas Pesadelo das bandida, emocionada Vista e grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida Busca a melhor hora de vida E onde não tinha saído, zoa forte e reta Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado, não acerta é favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra Hoje é mais comentado, pilotando o importador Degustando um destilado, não acerta é favela Afirmou que tô mudado, elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado na chave de quebra Vi vários desandar no pó e perdeu a esperança Vi menorzinho trocar caldo de cana por lança Mas tá firma, usei a mente, não quis expar na vida Rouei minha coroa e fechei com a minha família Oi tubarão não é sardinha, gavião não é pardão Nós é igual leão e eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou o gigante, Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra, foi louco caparapá Eu tô malada cá, o gosto da minha vitória Cês não vai tirar, o preço do amanhã ninguém sabe explicar Na garrafa da abelha, hoje o mel vou degustar Magnado, magnada, pus a chave pra brown Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustar do que Ficou mais assustado quando drombeu os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando drombeu os maloqueiro Voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mãe até no meu pé, no chão, independente das folha É que o tempo mostrou que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente, hoje assiste a vitória Chuan, chuan na mela, coxa, chique, toque da mitiço, bicho Modelo de zelibit, hoje quer sentar pros drake, mó chave Referência da comunidade, mó cheirão de ás e sair do teto da nave Digatina roda a sorte, capate da norte, bico sujo já se morte GP no toque da pote, tá rocando de verdade, porque antes passamos vontade Agora não tem prestação, só pagamos a vista As mina que não me queria, quer cair na pica O mundo girou de verdade, os favela tá chutando balde Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é E aí, game punk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma